Meus amigos, que palavra bonita está no Salmo 9, versículo 18. Que palavra é essa, missionário? Olha aqui que coisa bonita. Porque o necessitado não será esquecido para sempre. Mas um pouquinho é. É quando ele ainda não atingiu o ponto de fé. Deus não pode atender que ele vai perder a bênção. Se você não está conseguindo, Deus, eu preciso melhorar a minha fé. Eu tenho que dar condições do Senhor operar em mim. Não será esquecido para sempre. Nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Eu sou pobre, só não tenho nada na vida, amigo. Você espera boas coisas de Deus, espero. Então você tem que começar a orar. Deus, prepara o meu coração, porque eu vou dar a volta por cima. O Senhor será glorificado com o que vai fazer na minha vida. Eu vou ser uma bênção verdadeira. E serei, missionário? Sem sombra de dúvida. E em nome de quem eu pergunto? De Jesus, claro, né? Então Deus te abençoe. Veja essa pessoa abençoada, eu já volto para orar. Oi, irmão. Tem três anos que eu ando de moleta, mas Jesus, Deus dá que eu cheguei ali. Cadê as moletas da senhora? Ali, pede aí. A senhora só andava com ela e só? Três anos. Três anos. Operei até quatro vezes. Operou quatro vezes. Dois joelhos. Nos dois joelhos. Em fronte dos dois joelhos. Sem as moletas, a senhora não andava. Andava só dentro de casa. Esses dias eu peguei e deixava dentro de casa, mas andar assim como subir essa escada aí é meio difícil. Imita para mim como é que a senhora andava. Essa era a sua vida. A senhora só chegou andando assim que hoje. Cheguei. Agora, acabou o trabalho lá na roça, inchada nas costas. Aleluia. Aleluia. Anda agora com elas. Ele é lindo. Voltei e quero orar agora. Oremos. Pai, Deus querido, esta palavra é para nós, ó Pai. Nós somos necessitados, mas não vamos ser esquecidos para sempre. Deus ajuda-nos a encontrar aquela promessa. O pobre, ó Deus, é o que ele espera, a expectação dele, a expectativa, não vai ser malograda. Ele vai se realizar. Pois em nome de Jesus, eu digo, mal sai dessa vida. Em nome de Jesus. E você diz, amém. E você diz, amém. 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 Música Amém. Tchau, tchau.